Amém? João capítulo 21 você encontrou, né? Amém? 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 que estava localizada na Ásia Menor, escreve após a sua saída da ilha de Pátimos. Veja, João é enviado à ilha de Pátimos por Domiciano. Ele é enviado para morrer, só que o céu tem uma porta aberta para João na ilha de Pátimos. E ele não morre, e não apenas não morre, mas sai da ilha, é visitado, sai da ilha. Nerva, Marcos Conceio Nervais, o imperador romano, ele libera João da ilha. João sai da ilha com a revelação do Apocalipse. Vai pastorear na cidade de Éfeso. E lá ele escreve o quarto evangelho. O quarto evangelho, ele foi escrito para os santos. O relato joanino, ele foi escrito para os santos. para os crentes, para a igreja perseguida. Aleluia! A igreja passava por uma perseguição acirrada por parte dos judeus e do império romano. Então, conforme João diz no capítulo 20, versículo 31, ele escreve para animar a fé. Ele escreve para que, para persuadir as pessoas a crerem que Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo em seu nome, elas recebam a vida eterna. João, ele é muito diferente dos outros evangelhos. O relato joanino, o quarto e último evangelho a ser escrito, apesar de ter sido o último. Gratidão também ao pastor João e a Elisadete que me buscaram ali. Deus abençoe. Apesar de João ter sido o último a escrever, ele não é uma cópia. Pelo contrário, ele sai um pouco fora do que os outros escreveram. Enquanto os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, escreveram de fatos ocorridos na Galileia. João gosta de falar sobre o que acontece na Judéia. João é, aqui no capítulo 21, ele fala sobre o encontro dos discípulos com Cristo após uma noite de fracasso. Após uma madrugada inteira de labuta sem êxito. Porque há um encontro preparado para você. Após um 2021 inteiro. Aonde parece que não houve resposta para a tua oração. Ainda há tempo para você vivenciar um milagre. Aleluia. Na margem do mar, na margem do lago. Aleluia. Jesus está. E ele tem um banquete preparado. Oh glória. Você trabalhou muito. Você se deu muito. Você se doou muito. Você fez a sua parte. Mas já estava tudo preparado para você. A margem do lago. Este é o terceiro encontro. Este é o terceiro encontro de Cristo, de Jesus com os discípulos. No primeiro encontro, ele vem para mostrar. Estou vivo. Oh glória. No primeiro encontro, ele entra sem bater na porta. No primeiro encontro, ele encontra os discípulos trancafiados e atemorizados. Mataram o mestre e queriam também matar os seguidores. Os discípulos estavam sob a acusação de ter roubado o corpo de Cristo. E por isso, eles estão escondidos. E aí Jesus se apresenta. No meio. Se coloca no meio. E diz, paz seja convosco. Aleluia. Ele faz questão de se apresentar. Ele não manda recado. Os discípulos que estavam trancafiados, já tinham ouvido notícias de que Cristo havia ressuscitado por intermédio de testemunhas dignas e fiéis. As mulheres foram no sepulcro e testemunharam. Ele não está lá. Eu encontrei anjo. O anjo disse que ele está vivo e que não adianta procurar ele entre os que estão mortos. A Maria disse, eu encontrei. Eu pensei que era o jardineiro, mas não era. Era ele. Ele está vivo. Mas mesmo com essa mensagem recebida, a mensagem recebida não os capacitava a testemunhar de um Cristo vivo. Então Jesus vai lá. Porque Jesus faz questão de se apresentar entre eles. Porque Jesus quer o contato pessoal. Porque Jesus quer que eles experimentem. Que eles toquem. Porque aqueles eram os futuros pregadores da ressurreição. E Jesus não vai permitir que Pedro pregue de Cristo ressuscitado, apenas falando daquilo que ouviu dizer. Jesus não vai permitir que João saia por aí falando daquilo que ouviu falar. Jesus não vai permitir que os pregadores da ressurreição preguem sem ter experimentado. Sem ter visto, sem ter testemunhado. Jesus vai fazer deles testemunha ocular. Por quê? Porque tem um propósito para a vida deles. Aleluia. Jesus vai te fazer ver. Oh glória. Jesus vai te fazer testemunha. Oh aleluia. Você não entende o porquê do vento, o porquê da prova, o porquê da dificuldade. Dificuldade é porque Jesus não quer que tu pregue daquilo que tu ouviu dizer. Jesus vai dar a você experiência. Ele se apresenta vivo. Por quê? Porque quem está ali vai ter que falar futuramente. E aí alguém vai ter que chorar. Por quê? Porque um dia vai pregar de choro. Alguém vai ter que sofrer. Por quê? Porque um dia vai ter que ter palavra de consolo para quem está em sofrimento. Alguém vai ser experimentado na perda. Por quê? Porque vai consolar os que perdem. Alguém vai passar luta na vida financeira. Por quê? Porque vai falar para alguém que vai passar também processo na vida financeira. Jesus vai entrar. Por quê? Porque você tem que testemunhar. Jesus vai entrar. Por quê? Porque você tem que experimentar. Jesus vai entrar. Por quê? Porque Ele quer te dar experiência. Jesus vai te dar experiência. Não adianta. Você pode se trancar no seu mundo. Mesmo assim, Jesus entra. Jesus introduz. Jesus se coloca dentro. Jesus se coloca dentro. Aleluia. Por quê? Porque você não vai dar testemunho dos outros. Você não vai contar a história que você ouviu. Você não vai pregar só o que você viu na Bíblia. Você vai ter uma história sua para contar. Aleluia. E aí futuramente vai dizer. Ele está vivo. Como que tu sabe? Eu vi. Ele está vivo. Como que tu sabe? Ele entrou no ambiente do meu medo. Ele está vivo. Como que tu sabe? Eu estava trancada. Ele entrou. Não bateu na porta. Não pediu licença. Saiu entrando. Por quê? Porque tinha me escolhido. E por isso queria me dar experiência. Isso é para a experiência. Aleluia. Você vai ter que viver. Porque um dia você vai pregar. Ô glória. Você vai ter que experimentar. Porque um dia você vai falar. Primeiro encontro. É para mostrar que está vivo. Primeiro encontro. É para dar experiência. Não se apresenta a Anais. Não se apresenta a Caifás. Entra no quarto trancado. E se apresenta a Pedro. Quem é Pedro? Até aquele momento era o ninguém. Quem é João? Até aquele momento não era muita coisa. Quem era Mateus? Até aquele momento não era nada demais. Mas Jesus não vai a Anais. Não vai a Caifás. Jesus vai àqueles que estavam trancados. Por quê? Porque estavam trancados. Mas eram seus. Estavam amedrontados. Mas eram seus. Aleluia. Tinham fugido na hora da dor. Mas eram seus. Aquele menino está trancado. Mas ainda é de Deus. Aquela menina está dentro do quarto. Mas ainda é de Deus. Aquela família. A família quando entra dentro daquela casa. É um ambiente estranho. Mas a graça de Deus está dizendo. Essa casa ainda é minha. Essa família ainda é minha. Oh glória. Se ele se apresentasse para se amostrar. Não entraria no quarto trancado. Iria a Jerusalém. Iria ao Sinédrio. Iria a Anais. Iria a Caifás. Iria a Pilatos. Não. Ele também não vai para se vingar. Porque se fosse para se vingar. Iria a Anais. Iria a Caifás. Iria a Pilatos. Iria dizer. Tu poderia ter feito algo por mim. Mas quando eu precisei. Tu lavou a mão. Não. Ele não foi a nenhum deles. Quando a vitória chegar. Esquece essa laia. Esquece a Anais. Esquece a Caifás. Esquece esse povo que lava a mão. Esquece esse povo que não olha para a tua prova. Esquece esse povo que não se compadece. Sai de você hoje. Todo o sentimento de vingança. Todo o sentimento eu vou dar o troco. Todo o sentimento eu vou esfregar na cara. Esquece a Anais. Esquece Caifás. Esquece. Esquece Pilatos. Te apresenta aos seus. Aleluia. Te apresenta aos seus. Te apresenta aos seus. Ana pega o menino no braço. Ela não vai se vingar de Penina. Ela vai para o altar. Oh glória. Ela esquece a Penina. Ela deixa a Penina de lado. Ela está vivendo vitória. E quem está vivendo o tempo de vitória. Não perde tempo com gente atribulada. Ela esquece Penina. Assim como Jesus futuramente vai esquecer a Anais. Está indo para onde Jesus agora que rompeu a morte. Está indo para onde Jesus agora que quebrou o grilhão da morte. Estou indo ali no quarto trancado. É medroso, mas estava comigo. É medroso, mas estava do meu lado. Se escondeu quando eu precisei. Se aqueceu no fogo qualquer. Mas eu vou lá para dar experiência. Eu vou lá para renovar a fé. Ele veio aqui hoje para renovar a fé. Ele veio aqui hoje para renovar a fé. Ele veio aqui hoje para renovar a fé. Aleluia. Ele veio para renovar a fé. Depois de um ano difícil tem gente trancada num quarto. Depois de um ano difícil tem gente amedrontada. Depois de um ano difícil tem gente com medo de correr riscos. Jesus se apresenta no ambiente do medo e diz. Paz seja convosco. Oh aleluia. Oh glória. Ele entra no ambiente do teu medo. E te diz. Paz seja convosco. Recebe paz. Recebe paz. Recebe paz. Recebe paz. Sai de você o medo. Recebe paz. Sai de você o medo da morte. Recebe paz. Sai de você o medo do desemprego. Recebe paz. Ah sai de você o medo da falência. O diabo não vai pegar o que é teu. O capeta não vai tomar o que é teu. Não vai tomar. Deus deu. Você vai pagar até o final. A última parcela vai ser paga. Ah ele entra no ambiente do teu medo e te diz. Recebe paz. Recebe paz. Recebe paz. Oh glória. Oh glória. Os discípulos se veem animados e vão testificar daquilo para Tomé. Chamado Dídimo. E Tomé não crê. Eu quero a novidade irmã. A gente sabe quem é Tomé. Assim como sabemos quem é Judas. Ah. Ele diz. Eu não creio. A não ser que eu toque. Que eu ponha a mão nas feridas. A não ser que eu ponha a mão. A não ser que eu ponha a mão nas feridas. Tem um teclado aí não meu irmão? Se tiver aí alguma coisa aí para fazer um soma, bateria, alguma coisa. A não ser. Vem aí junto comigo. Eu não sei. Eu não quero crer. Eu não creio. A não ser que eu coloque a mão na ferida. Veja. Tomé faltou o culto. E quer minar a fé de quem veio. Tomé faltou o culto. E quer minar a fé de quem veio. Não tem experiência. E quer minar a fé de quem viveu. Experiência. Não ora no círculo de oração. Não tem história para contar. Não tem testemunho para dar. E quer dizer. Eu só acredito crendo. Diz assim. Mãe. Eu quero é uma novidade. Eu estou querendo é uma novidade. Comigo é crer. Contigo é desconfiar. Eu não estou nem aí para você Tomé. Tu nasceu desse jeito. Mas Jesus já está vindo. Sabe por quê irmão? Porque eu acho bonito. Que ele disse. Eu só creio se eu colocar a mão. Quando Jesus chega. Ele não pede para colocar a mão em ferida. Nem no lado. É Jesus que diz. Coloca a mão. Sabe por quê? Porque Jesus não estava na reunião. Mas Jesus sabe. Do que foi dito. Derek Marshall. Jesus sabe o que foi dito. Jesus sabe o que foi dito. Reunião escondida. Para Deus não tem. Ele sabe o que foi dito. Negócio feito à espreita. Não. Para Jesus não tem. Ele sabe o que foi dito. Você não estava lá. Mas Jesus estava. Você não estava lá. Mas Jesus estava. Jesus. Você não estava lá. Mas Jesus estava. Alguém diz que parede tem ouvido. Eu não preciso ouvir de parede. Meu irmão. Porque é o Jesus que eu sirvo. Ele conhece segredo. Ele conhece segredo. Ele conhece artimanha. Ele conhece tratado à escondida. Ele está dizendo. Eu não estava na reunião. Mas eu sei o que tu falou. Toca. Eu não fui convidado para a reunião. Mas o meu ouvido tudo ouve. Eu sei o que tu falou. Eu sei que tu duvidou. Eu sei que tu quis boicotar. Eu sei que tu quis minar a fé. Eu sei que a brusa foi tratada. E quando chegou no meio do caminho. Tu começou a disseminar a confusão no ouvido das irmãs. Começou a dizer que não combinava. Começou a dizer que não dava. Começou a dizer que não tinha como. Assim. E aí o que é que eu faço? Entrega para Jesus. Que Jesus vai ter com teu Tomé. Jesus vai ter com teu Tomé. Jesus vai ter com teu Tomé. Tomé não vem no culto. Quer ser edificado. Quer ficar na televisão. E quer ser edificado. Quer ficar no WhatsApp. E quer ser edificado. Sabe todas as novelas. Mas não conhece Bíblia. E quer ser edificado. Sabe da vida alheia. E quer ser edificado. Eu só creio se eu ver. Quer ver? Venha para o culto. Quer ver? Venha para o culto. Quer ver? Tomé. Venha para o culto. Porque se vier vai ver. Se vier vai ver, irmã. Se vier vai ver, irmã. Se vier vai ver, irmã. Se vier vai ver, minha irmã. Se vier vai ver. Se vier vai ver, obreiro. Se vier vai ver. A gente não tem medo de nada, não. Está endemoniado? Pode vir. Está doente? Pode vir. Está ferido? Pode vir. Está no estreito? Pode vir. Se vier, vai ver Toca na mão da tua amiga Perdoa aí os irmãos que vieram Hoje vocês vão pegar só um tasquinho que caiu da mesa A mesa hoje é para nós Oh glória Oh aleluia Pega na mão da tua amiga e diz para ela Eu vim e eu vou ver Oh glória Eu vim e eu vou viver Oh aleluia Eu vim e eu vou lá Carabaracho Ele vai te curar Nessa noite Ele vai arrancar a doença Do teu corpo nessa noite Tu não atravessa esse ano Doente Porque tu veio E para quem veio, milagre Tem uma irmã lá Com a mão na cabeça, ela é das minhas Eu sou assim, eu não quero nem saber Se já acabou a mensagem É no meio mesmo Eu já estou ministrando Já estou pegando Já estou recebendo Oh glória Porque meu Deus é atemporal Oh glória Ele não precisa de término de culto Para fazer milagre não Enquanto eu vou pregando aqui Ele vai dizendo Tu veio Tomé Então toca Tu veio Tomé Então seja curado Tu veio Tomé Então seja renovado Tu veio Tomé Então eu arranco a leucemia do teu sangue Tu veio Eu arranco o nódulo da tua mama Vai fazer o exame E não vai ter nada Por quê? Porque tu veio E quem vem Jesus faz milagre Aleluia 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 Segundo encontro Para renovar a fé De alguém que não consegue crer De alguém que O anjo O anjo Mede mais mil E ele não tem coragem Para dar uma passada a mais É Ele não tem coragem para ir não Jesus entra Pega pela mão e leva Aleluia Aleluia Terceiro encontro No mar de Tiberias Diz Na região Aleluia No mar de Tiberias Diz que é o mesmo Mar da Galiléia Aleluia O texto vai dizer Que depois Disto Voltou Jesus A manifestar-se Oh glória Eu peguei esta palavra Não tem nem oito dias Quando eu estava pela manhã Na minha casa de joelho Orando E ali quando eu abria A palavra O texto estava assim Depois disto Voltou Jesus A manifestar-se Aí Deus falou comigo Tu acha que tu já viveu tudo? Eu tenho mais revelação Para a tua vida Oh glória Oh breiro Depois disso Volta Jesus A manifestar-se Irmã de oração Depois disso Depois de um 2021 21 difícil Volta Jesus A manifestar-se Alguém entrou aqui Dizendo Ele já fez tanto É capaz de nem fazer Mais nada Eu trago uma nova Do alto Para você Depois disto Depois disto Tornou Jesus A manifestar-se Já apareceu uma vez Já apareceu Duas vezes E vai aparecer A terceira vez Porque quando ele ama Ele investe Oh glória Tem vezes que a gente Dobra o joelho E acha que não vai dar em nada Né pastor? A gente dobra o joelho E acha que não vai dar em nada Aí eu dobro o joelho E acho que não vou dar em nada Dou um cochilo Para lá Outro para cá Acordo Peço perdão E falo Agora eu vou orar na Vera Agora eu vou orar sério Jesus E aí continua orando E aí parece que não está fluindo Daqui a pouco Oh aleluia Vem uma língua estranha Eu não sei da onde está vindo Mas ela começa a fluir É Depois disso Jesus Tornando-a manifestar-se Ainda tem manifestação de Deus Para a tua vida Ainda tem manifestação de Deus Para a tua vida Ainda tem mulher Oh mulher Mulher de guerra Mulher guerreira Já está cansada Né? Está cansada Mas ainda é grande a tua caminhada Porque depois disto Ainda tem manifestação de Deus Para a tua vida Você vai viver mais Aleluia Levanta a mão quem está ligada E diz Eu vou viver mais Eu vou contar mais testemunho Eu vou ter motivo para cantar Motivo para dar gargalhada Deus vai restituir o sorriso Dentro da tua casa Tu vai voltar a dar gargalhada Com o teu marido Oh Você vai fazer amor Com o teu marido de novo Tá? Vai namorar de novo Beijar na boca daquele homem Por quê? Porque depois disso Voltou Jesus A manifestar-se Depois disso Depois disso Depois disso Acha que já viveu muito Tá achando que já viveu demais Tá achando que já tem muita experiência Deus tem mais Aleluia E agora ele se manifesta Junto ao mar de Tiberíades Mar da Galileia Aleluia O mar no formato de uma arpa A cidade de Tibério Ficava ali naquela região A cidade de Tiberíades Era uma cidade que foi construída Por Herodes Antipas Em homenagem a Tibério César Isso aqui não acrescenta realmente nada Mas vamos lá O texto está escrito Foi assim Que ele se manifestou Aleluia Estavam juntos Sete discípulos Então Pedro resolve Que voltará a pescar Pedro diz Eu vou pescar E os discípulos dizem a Pedro Seis discípulos dizem a Pedro Nós vamos contigo Nós vamos contigo Veja Ninguém discorda de Pedro Pedro ainda não tinha recebido do Espírito Mas Pedro tinha uma veia de liderança Ele tinha algo nele que persuadia as pessoas Provavelmente aqui Ele resolve ir pescar Porque o pouco de dinheiro da bolsa Coletiva dos discípulos e de Cristo Que tinha sobrado Já tinha acabado E aí na necessidade financeira Ele resolveu ir pescar Para suprir a necessidade momentânea Ele diz Vou pescar Porque naquele momento A necessidade Falou mais alto Do que a experiência com Deus Na primeira crise Que Pedro vivencia Ele diz Eu estou voltando para a velha vida Eu vou pescar Eu fico muito triste Porque ninguém dá a Pedro O benefício da dúvida Não estou falando da dúvida maligna Eu estou falando da dúvida Instrutiva Porque que um dos discípulos Não disse a Pedro Porque Tiago não disse a Pedro João não disse a Pedro Pedro meu amigo Há três anos atrás Jesus disse Que nós já não éramos pescadores de peixe Mas que éramos a partir de então Pescadores de homens O lago não é mais para nós Segura na mão do teu irmão Da tua irmã e diz assim O lago não é mais para você O lago não é mais para você Tu é mulher do círculo de oração Tu não vai botar dedo na cara de ninguém Porque a confusão não é mais para você Não, ninguém deu a Pedro O benefício da dúvida Ninguém colocou ele para pensar É o benefício da dúvida Benéfico, construtivo Imagine se ninguém tivesse dado Na mão o benefício da dúvida Meu Senhor Por que Tu não mergulha, meu Senhor? Não custa nada É o benefício da dúvida Imagine se Sara tivesse dado a Abraão O benefício da dúvida Abraão, nós somos irmãos Mas a partir do momento Que nós nos casamos Passamos a ter ato conjugal Eu sou mais tua irmão Eu sou mais tua esposa Ninguém deu o benefício da dúvida Pense se Adão tivesse dado a Eva O benefício da dúvida Para ela não servia mais Porque ela já tinha pecado Mas para ele adiantava E o pecado só entra Eles só enxergam que estão nu Depois que ele come Porque ele é o sacerdote Ele é a autoridade Ninguém deu o benefício da dúvida Ó, quando alguém dissesse Vamos fazer um abaixo assinado Para tirar a diretoria Você vai dar o benefício da dúvida Aleluia Alguém pegou? Alguém entendeu? Você vai dar O benefício da dúvida Você vai dizer Eu nunca vi Ninguém se levantar Contra homem de Deus E prosperar Vamos pensar Você já viu? Dê alguém O benefício Da dúvida É uma mania De que tem que ser tudo igual Eu estava olhando Umas fotos aí Numa página E gente As mulheres são tudo igual Os bens são iguais A bochecha é igual Gente Quero não Falei É irmã? É gêmeas? São gêmeas? Irmão? Não, eu estou falando Diante de Deus Estou inventando não Eu pensei São irmãs? Gêmeas? Não Está tudo igual Tem hora que a unanimidade É burra, irmãos Se levante nessa noite Para dizer Eu não vou Pedro está querendo Voltar para um lugar Que Deus não tinha mais Para a vida dele E os discípulos Que já viram Jesus Já tiveram experiência Com Jesus Já viram milagre Está dizendo Nós vamos contigo Quando alguém disser Para você que está aí Em casa Eu vou para o motel Você vai dizer Eu não vou Quando alguém disser assim Eu vou me levantar Vou fazer um negócio E vou arrancar Você vai dizer Eu não vou Eu estou fora Vá pescar você Vá pecar você Eu estou fora Desse negócio Eu me lembro Do que Jesus Falou para mim Você se lembra Do que Jesus Falou para você? Você se lembra Dos planos Que ele tem Para a sua vida? Então Fique com aquilo Que ele falou Para você E não com a necessidade Do momento Eles vão pescar Trabalham a noite toda Está escrito no texto Entraram 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 Pedro tem companhia Pedro tem barco Pedro tem mar Pedro tem rede Mas Pedro Não tem O aval De Jeová Tem gente Achando que O apoio Do amigo É aval De Jeová Nem sempre é Tem gente Que está achando Que vai dar certo Porque tem barco Porque tem mar Porque tem rede Porque tem companhia Porque está todo mundo Balançando a cabeça E dizendo Nós vamos contigo É Só que ele entra Ele passa A madrugada Toda E naquela noite Nada apanharam Mas eu louvo a Deus Porque Por amar Ele aparece De novo Ele se apresenta De novo No mar Da teimosia A beira Amada Teimosia A beira Amada Bateu o pé E disse Vou fazer E ele lá A beira Mar O glória O aleluia Porque ele não é amigo Só dos dias Que a rede está Para peixe Não tem peixe Não tem peixe Mas Jesus Continua Fiel Não tem Nem uma Sardinha Mas Jesus Continua Na casa Não tem Não tem Nem uma Tainha Mas Jesus Está lá Eu estou aqui Esperando você Descer do barco Da teimosia Esperando você Sair do mar Da tua vontade Própria Eu estou aqui E ele usa o termo Paidio Ele se refere aos discípulos Paidio E o termo Paidio É filhos Ou aleluia Está na teimosia Mas é filho Quer voltar para a velha vida Mas O filho Aleluia Quer cuidar de si mesmo Mas ele diz Filho E o termo Para o apareceu-lhe Jesus ali É o termo grego Faneron E o termo Faneron É um termo Que fala de fenômeno Ou glória Porque realmente Foi um aparecimento Fenomenal Não era para ele Estar ali Como eles Não tinham apanhado Nenhum peixe E tinham Dívidas a pagar E tinham Contas A prestar Eles estão com a cabeça E não conseguem entender Que quem está chamando De filho Não é um pedinte É o Cristo Já estiveram com ele Duas vezes Eu não estou falando De crente desavisado De não crente De novo convertido Eu estou falando De mulher De círculo De oração Que já tem experiência Mas no auge Da luta De uma madrugada Inteira Forçando Fazendo força Tentando E não apanhando Nada Não enxerga Que é Cristo Não é um pedinte É Cristo Não é uma prova É Cristo Não é uma situação Qualquer É Cristo Não é um emprego Qualquer É Cristo Não é alguém Que não vai poder ir Por isso Te ligou Para você ir É Cristo Na beira do mar Dizendo Não adianta lutar Não adianta entrar Não adianta pescar Olhando para os amigos Para os discípulos E dizendo Não adianta apoiar Se eu não estiver No negócio Eles pensam Que Cristo É um pedinte E se Cristo Fosse um pedinte Ele não estava Pedindo Uma pescada Ele não estava Pedindo um peixe amarelo Ele estava Pedindo uma sardinha Pequena Para ele temperar Com sal Para dar um gosto No pão Mas o negócio Está tão ruim Que mesmo O pedido sendo pouco O pedido sendo pouco Eles não tem Não tem nem O essencial Minha irmã Nem todo mundo Está sabendo Ou melhor Ninguém está sabendo Mas você não tem Nem o essencial Tem gente aqui assim Não tem nem O essencial Eu trago uma nova De Deus Para você O peixe Que tu não Não conseguiu Panhar Na madrugada Inteira Tu vai panhar No raiar Desse dia Aleluia Estende a tua Rede Porque daqui Para dia 31 Você vai viver Providência E milagre Pode anotar Pode anotar Pode anotar 15 de dezembro 15 de dezembro Você está respondendo Para pedir Não tenho Para no sinal Alguém bate Na janela Do carro E você diz Abre a janela E diz Meu filho Eu não tenho Aí alguém diz Mas ô tio Ô tia É só um real Dez centavos Qualquer coisa E você diz Eu não tenho Não tenho Não tem problema O peixe Que tu não apanhou O ano todo Nesses 16 dias Que faltam Para afindar Você Vai viver Milagre Tu verás O que Deus Vai fazer Na tua vida Até a chegada De 2022 Eu não estou Falando de janeiro Eu não estou Falando de fevereiro Nem de março Eu estou Falando de primeiro De janeiro Pode anotar Na tua agenda Dia 31 Tu vai estar Sentado aqui Tu vai lembrar Do culto Da concentração Do círculo De oração E da providência Tu vai pescar Tu vai pescar Não Não temos Não temos Nada Não apanhamos Nada E aquele barco Ali É peixe Para dividir Para sete Pessoas Então se fosse Um só Estava ruim Mas estava Pior Porque era Para sete Nada Nada De lá De lá Mesmo Jesus Grita Lança a rede Do lado Direito Oh Aleluia Eu já estou Terminando Lança Do lado Direito Quem mudou Foi o barco Quem mudou Foi o barco Foi o barco Que mudou Quem mudou Foi o mar Quem mudou Irmão Foi o pescador Oh Aleluia Remaxou Delique A sé Não é o mar Que vai mudar Do jeito que as coisas Estão difíceis Não Eu não vim aqui Profetizar Acerca da nação Que Deus vai Não Não é o PIB Não é nada disso É uma coisa Particular Para os crentes Que estão Embetinha Aqui nessa noite Me desculpa Quem está em casa Mas é um negócio Particular Para esse povo Deus está dizendo Não vou mudar O mar Mas vou te dar Um novo Direcionamento Não vou mudar O mar Mas vou te dar Um novo Direcionamento Não vou mudar O mar Mas vou te dar Um novo Direcionamento O negócio Que não dava certo Vai passar a dar certo Por quê? Porque Deus Dará um novo Direcionamento Oh Aleluia Deus dará Um novo Direcionamento Um dia eu estava De joelho dobrado E eu disse Para Deus Eu e meu esposo Nós precisamos De tanto Está aqui Senhor Eu preciso De um direcionamento Levantamos Levantamos Do joelho Deus nos deu Um direcionamento Quando chegou A data certa Três dias antes Eu falei E aí André Ele falou Tudo certo Já está tudo Aqui É só fazer É só fazer a transferência Eu estou falando De pouca coisa Não Irmão Estou falando De muita Coisa Aleluia Deus vai mudar Deus vai mudar A direção Da tua rede Pega a mão Aí Faz assim Oh Glória Deus vai mudar Deus vai mudar O direcionamento Deus vai mudar O direcionamento A arrogância de Pedro Não prestou para nada De manhã Jesus está dizendo Não é do teu método É do meu jeito Não é do teu método É do meu jeito Não é do teu método É do meu jeito Não adianta o apoio De Pedro Não adianta Pedro O apoio De Tiago De João A camaradagem Dos apóstolos O negócio É comigo O segredo É o joelho O segredo É eu Falar no teu ouvido Como que tem que ser Fulano vai abrir Para mim Fulano Não abre nada Beltrano Vai me botar lá E nisso Já está 15 de dezembro E nada Não é verdade É Jesus está dizendo E aí Pedro A camaradagem Do apóstolo Dos apóstolos Te levou Até aonde Te fez chegar Aonde Tu vai me ouvir Ou vai querer andar Na patota Tu vai me ouvir Ou vai querer andar No grupinho Tu vai ouvir Ou vai querer andar Nos fechamentos Da terra Sai do fechamento Da terra E ouve a voz Do teu mestre A beira Do teu barco Ele está dizendo Muda o método Muda o método Muda o método Aleluia Aleluia A vaidade A vaidade tem que cair Por terra Se a gente quer benção Tem que descer do salto Não tem como viver vitória Na arrogância Não tem como viver vitória Irmãos Eu gosto muito De estudar Bíblia Gosto demais E eu era muito E eu era muito chata Com mensagem Se você se deixar Eu vou nesse negócio Aqui ó Tibério César No ano tal Não sei o que Só que um dia Deus falou comigo Tu prega Para se exibir Ou tu prega Para curar Vidas Tu quer mostrar O que tu tem O que tu é Teus diploma Ou tu quer ver A libertação Das almas Muda o lado Da tua rede Muda o lado Da tua rede Muda o lado Da tua rede Eles tentaram A madrugada toda De madrugada Era de noite E de noite O frescor Os peixes Subiam E era fácil Pescar na Galiléia No mar da Galiléia No lago de Tiberiades De madrugada Porque o peixe Subia E aí pescava fácil De dia De dia era difícil Por quê? Porque de dia O sol esquentava A claridade Batia na água E o sol esquentava A superfície do mar E aí os peixes Desciam E se escondiam Entre as rochas Mas Jesus Está mandando jogar E o peixe Graúdo Vai cair Na tua rede Cento e cinquenta E três Grandes Peixes Não era sardinha Não Eram cento e cinquenta E três Grandes peixes Jerônimo disse Que nesse tempo Aqui Havia Cento e cinquenta E três Espécies De peixe E esse cento e cinquenta E três Falava Do evangelho Universal Mas seja o que for Eu quero saber Do seguinte Tinha peixe Para comer Tinha peixe Para vender E tinha dinheiro No final do dia Para pagar as dívidas Quando eles Desceram do barco Lá estava Jesus Aleluia Com brasa E sobre as brasas Peixe assado E pão fresco Brasa Peixe E pão Tudo Preparado Para você Fique de pé Eu não sei o que você foi fazer No meio desse mar Já estava tudo Preparado Para você Já está Tudo Preparado Para você O nosso Deus Não está agora No trono Dizendo Como é que eu vou fazer Para desenrolar Esse negócio Até trinta e um De dezembro Na vida dele Não Já está tudo Preparado Você crê Você acredita Na providência Imediata Do céu Sobre a tua vida Então fecha os teus olhos Aí Começa já A glorificar E comer Sente a brasa Aquecendo Pega peixe Pega pão Tu pensou que ia passar vergonha Nessa manhã Tu pensou que ia passar vergonha A margem desse mar Tu pensou que tua família ia ser Envergonhada Que tua casa ia ser envergonhada Não vai não Jesus está à margem Sente a presença Do santo Aleluia Sente a presença Do grande Aleluia Orando por tanta gente Cuidando de tanta casa Cuidando de tanta família Orando pelo filho do santo Guerreando guerra do santo Entrando na casa do santo Colocando mão na cabeça do santo E o diabo dizendo que tu ia passar vergonha Não vais passar vergonha O céu preparou um banquete No final desse 2021 Para tu mulher Obreiro O céu preparou um banquete Obreiro O céu preparou um banquete Vai ter pão Vai ter brasa Vai ter peixe Vai ter mesa posta Vai ter reforma Vai ter pintura O armário vai chegar Aquele dinheiro Aquele dinheiro Não vai ficar retido Deus está dizendo Eu já preparei a brasa Eu já preparei o pão Eu já preparei o peixe E que remachou O impedimento cai por terra O demônio da vergonha bate em retirada O espírito maligno da miséria Que quis entrar na tua casa Nesse ano Enquanto a gente clama aqui Deus manda fogo nele lá Vai embora diabo Nada na casa da mulher de Deus é teu Nada na casa desse obreiro é teu Sai no poder do nome de Jesus Sai da finança Sai 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 do armário Sai O Senhor te repreenda Brasa peixe e pão 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 Providência 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 Pão pra saciar Fome Peixe Porque ele faz mais do que o que pedimos Ou pensamos E brasa Porque tua casa vai voltar a ter calor Vai voltar a ter calor familiar Você vai voltar a amar Você vai voltar a se alegrar Vai ter brasa Vai ter peixe e vai ter pão O banquete é completo É completo É completo Eu tô muito convicta Muito certa Muito certa É só tu descer do barco Tá bom? É só descer do barco Porque já tem um banquete preparado pra você Eu quero saber se há entre nós alguém Que nos dá honra de estar presente aqui hoje Alguém que ainda não tem uma aliança com Jesus Levanta a sua mão Você que não tem aliança com Jesus Levanta a sua mão Jesus tem milagre pra sua vida também Jesus tem bênção pra tua vida também Levanta a sua mão Você que não tem aliança com Cristo Não faz parte de uma igreja Você que tá parado Não tá congregando Saiu do conjunto Abandonou o círculo de oração Deus tem milagre pra tua casa também Levanta a tua mão Quero te conhecer Todo mundo firme com Jesus Amém Meus irmãos Um grande beijo Que Deus em Cristo Vos abençoe E aqui ó Tem uma pregadora Que ama muito vocês As mulheres de Betim As mulheres de mais guerreiras Que eu já conheci na face dessa terra Que Deus continue abençoando Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí